Olá, começa agora pra você nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. E pra quem aprecia a elegância do tango, a International Dance Academy apresenta nesta terça-feira, dia 6 de abril, de 8h30 às 10h30 da noite, um workshop de tango e milonga, com a participação especial de Hugo Patin, dançarino reconhecido internacionalmente. Nascido e criado em Buenos Aires, na Argentina, Hugo foi vencedor de mais de 35 troféus profissionais. A International Dance Academy está localizada no número 167 Ferri Street, Newark, New Jersey. Maiores informações no telefone 973-491-0070. Imigrante procurado pela polícia brasileira é preso a roubar bicicleta. Um imigrante brasileiro, preso inicialmente sob a acusação de ter roubado uma bicicleta, permaneceu detido depois que a corte tomou conhecimento de que ele era procurado pela morte de um policial no Brasil. William da Silva alegou inocência por furto em virtude da acusação de ter roubado a bicicleta de um outro indivíduo. As autoridades suspeitam que, em 21 de fevereiro deste ano, o brasileiro teria roubado a bicicleta avaliada em US$ 55 mil. Entretanto, o promotor público Stephen Telford pediu que Silva fosse mantido preso sem direito à fiança, baseado no fato de que o réu estivesse sendo procurado por envolvimento na morte de um policial no Brasil. Após inverno, autoridades monitoram mosquitos em New Jersey. Segundo cientistas ambientais, depois de um inverno chuvoso, frio e úmido, os mosquitos tendem a voltar em grande número nesta primavera. Após um inverno que bateu recordes nas precipitações de neve e chuva, especialistas em New Jersey estão monitorando a incidência de mosquitos. Representantes do Departamento Ambiental disseram que ainda é cedo demais para determinar se o inseto, ironicamente referido como pássaro do estado, será o maior problema este ano, dependendo de como será a estação nos próximos meses. Os mosquitos não representam somente um incômodo, pois podem transmitir doenças. E o Notícias Diárias desta segunda-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho